É, galera, a gente tá apegada nessas férias mesmo, né? A gente decidiu ficar mais um diazinho, né, amiguinha? A gente decidiu. Amanhã a gente vai direto pro show e é isso. Eu quero agradecer a galera da Embarque aqui, que apoia as minhas loucuras. Conseguiu trocar as minhas passagens em 10 minutos. Eu amo vocês. E é isso, gente. Amanhã tem show em Lorena, a gente vai direto pra lá, entendeu? Já vou pegar o voo ótimo, assim, já arrumada, pronta, gata. E hoje é dia de quê? Gente, olha o olhar. O Olavo versão Miami. Olavo! Ai, não acredito que eu vi minha cachorra. Até ele mordou um pouquinho. Gente, até o Olavo tá aqui em Miami. Amei. Até ele tá gordinho. Até ele tá gordinho que nem a gente. Só que esse é calmo, né? Porque o Olavo não presta. Eu queria ficar por aqui e ninguém acreditou. Aqui estou. Era pra ter ido embora já há 4 dias, mas onde eu tô, só olhar na localização. Lembrando que amanhã tem show em Lorena. Eu vou ser a mais empolgada do local. Tá? Eu vou ter que ter ajuda pra voltar pro Brasil, gente. Eu vou voltar rolando. Ou alguém vai ter que me guinchar, assim, ó. Vai pegar. E é agora. Amanhã a gente volta rolando pro Brasil, hein, gente. A gente volta aqui em Chá, né? Hoje é gastronômica. A gente só come. Fudeu. Pois é, galera. E assim acabam as nossas férias. Agora acabou de vez. Não tem mais volta. Agora a gente tá indo pro aeroporto. E eu quero muito agradecer a vocês. Todos vocês que estão aí me assistindo. Que acompanham o meu trabalho. Que se não fossem vocês, minha gente. Se não fossem vocês, amor. Não tinha ido nem na esquina. Quanto mais aqui pra Miami. Então, muito obrigada de verdade. Obrigada por todas essas coisas que hoje eu só tenho oportunidade de viver por causa de vocês. Então, obrigada por esse presente que vocês me deram. Por isso que eu compartilho tudo aqui com vocês. Pra vocês acompanharem minhas férias. Porque vocês fazem parte disso tudo. Trazer minha família, minha priminha pra conhecer Orlando. Não teve... Eu sempre sonhei com isso. Obrigada, gente. Chega de blá blá blá, né? Se não, daqui a pouco o povo vai falar que eu tô fazendo cena, meu Deus. Pra parecer que eu sou humilde, meu Deus. Chega, fudeu. Não, na verdade, verdadeira mesmo. Porque eu fiz vários crushes americanos. Eu não quero que eles fiquem passando meus snaps. Desistindo de me assistir. Porque eu não tô entendendo o que eu tô falando. Entendeu? Chega. Não, ok. Então, agora eu vou falar inglês, falar português. Fica inglês, p... C... C... Pró, t... E aí, amiga. O que você tem a dizer? Panta. Só isso? Panta. O quê? Panta, panda, 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 panda. A cabra, o zero lá. Patrick, você só pode estar me zoando. O importante é ir embora feliz. Essa hora da manhã. Patrick, você tá de sacanagem, né? O que porra é essa? Tá passando fome, cara? Panta. Tchau. 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 Tchau.